O Hospital de Olhos Oeste Paulista realiza no mês de maio a sua semana de combate ao glaucoma em Assis. A doença atinge mais de 2 milhões de brasileiros e deve ser alvo de atenção dos pacientes. Por conta disso, os médicos e equipes do Hospital de Olhos Oeste Paulista irão realizar uma série de ações para levantar a discussão sobre essa grave doença. Nesta semana, as equipes do Hospital de Olhos soltaram balões na cor verde para chamar a atenção da população assisense na luta contra o glaucoma.